Rapaziada, é o seguinte, hoje infelizmente é o dia que a Lívia vai embora, né Lívia? Não tá no dia 3 de Sinambulho que eu vou embora pra estudar. É verdade. Ela falou uma coisa certa, como ela tá indo embora pra estudar, o dia não é triste, entendeu? Olha só, já tem várias malas dela aqui no carro já. Você tá animada, Lívia, pra ir pra escola depois de um tempão? Sim. O que você vai falar pros seus amigos? Eu vou falar... Oi! Mas você não vai contar nada do que aconteceu na nossa viagem? Eu vou contar. O que você vai contar pra eles? Eu vou contar, eu vou pensar. É, aconteceu várias coisas, né? Várias coisas nessa viagem, foi muito boa. Natália tá só ali comprando agora um lanche pra ela levar pra escola, pra Lívia levar pra escola. Não vai ter salgadinho porque eu, hoje não é sexta-feira, o brinquedo pode levar pra salgaria. Porcaria, mano, meu Deus do céu. É, salgadinho não é porcaria, salgadinho é gostoso. Mas eu entendi, como na sexta-feira, na escola dela, ela só pode levar brinquedo e comidinhas, assim, mais guloseimas no dia de sexta-feira, entendeu? E dia de semana comer saudável, né? É. Enfim, vamos esperar agora a Natália chegar e vamos levar a Lívia na escolinha. Olha quem está voltando. Oi! Amor, como você tá se sentindo levando a Lívia embora pra escolinha? Bem triste, bem triste mesmo. Porque, assim, a Lívia tá indo pra escolinha, só que depois ela não vai voltar pra cá, né? Não vai voltar mais e ela vai ficar na casa dela. É. Eu vou voltar um outro dia. É, outro dia vai voltar, mas não hoje. É. E provavelmente vai demorar bastante, né? É, vai demorar um pouquinho porque agora nas suas férias a gente viaja de novo, o que você acha? Legal. Você quer? Quero. O que você comprou pra Lívia levar na escolinha? Então, a gente comprei discoito, assim, caseiro, pão de queijo, barrinha de cereal. Caramba! Lívia, me dá essa aqui. Eu quero essa. É do lanche. Eu quero essa. Tô brincando, é sua. Não vou pegar, não. E um suco de goiaba natural. Esse é o suco que você mais gosta? Não. Do de laranja. É, amor. Acho que ela preferiu o de laranja. Ah, sim. Mas não tinha de laranja. Só vai ter de goiaba hoje. Mas ela gosta de goiaba. Você gosta de goiaba? Sim. Então, enfim, já estamos falando demais. Vamos logo levar ela pra escola. Um dia depois. Beleza, rapaziada. Acordamos aqui agora. Primeiro dia sem a Lívia. Porque a gente ficou 15 dias com ela. Ela foi embora agora pra casa dela. E agora estamos no primeiro dia sem ela. Inclusive, mano, enquanto eu dormia, eu comecei a escutar uns barulhos bem estranhos vindos lá do andar de cima. A Natália até tava do meu lado. Ela queria ir no meio da noite pra olhar o que que era. Mas a gente tava com muita preguiça e deixamos pra olhar hoje. Então eu acho que eu vou lá em cima pra ver que barulhos eram esses, tá ligado? Os cachorros também vieram. Eu até esqueci de mostrar pra vocês. A gente foi lá buscar eles, né? Porque pra quem não sabe, eles tiveram que ficar na casa da mãe da Natália enquanto a gente viajava. Então agora que eles estão aqui em casa, eles gostam de dormir lá em cima, né? Eu vou subir aqui então pra ver. Olha eles aí. Ei, filhos. É, vocês estavam fazendo barulho ontem à noite, de madrugada? Onde vocês estão indo, cara? Eu quero saber se vocês estavam fazendo esse barulho. Porque aqui em cima, tava fazendo muito barulho ontem. E pelo visto, não sei se foram vocês, né? Até hoje... Ai, deixa eu abrir aqui. Até hoje eu não descobri quem que tá morando lá em cima, se tem alguém morando ou se não tem, né? Porque como vocês sabem, teve um dia que eu vi uma portinha ali em cima que, meu amigo, até hoje, não sei pra que que serve. Não sei se vocês estão conseguindo ver, rapaziada. Mas vocês estão vendo que tem uma coisa parecida com uma portinha aqui? Olha isso, mano. Como assim? No meio do nada? Tem uma portinha, uma portinha com uma escada que leva pra uma portinha, tá ligado? Meu Deus. Maninha, será que tem alguém morando nessa portinha? Gente, olha só. Eu acho que eu encontrei o motivo daquele barulho todo. Olha isso. Isso aqui é tipo esses ossinhos que dá pra cachorro, sabe? Eu comprei isso aqui numa pet shop. Ele é todo tratado, tá ligado? Olha aqui. Eles secaram várias coisinhas pra eles poderem ficar roendo. É um ossinho pra cachorro roer. Eu acho que pode ser isso, porque quando cai no chão, olha só o barulho que faz, ó. Pera aí, Ted. Deixa eu mostrar o barulho. Ó. Tá vendo? Esse barulho lá embaixo, mano, é muito alto. Muito alto. E eu tô achando que é isso mesmo. Tem a bolinha também, que o Mike, inclusive, tá com ela na boca aqui. Ele ama quando eu jogo ela pra ele ir buscar, tá ligado? Só que o problema é quando eu jogo, um dos dois busca, ó. Vai lá buscar a bolinha. Vai lá. Vai os dois. Só que aí é sempre o Ted que pega, mano. E o Ted leva a bolinha embora. Aí fica o Mike aqui, se a bolinha. Enfim, é uma confusão, mas eu acho que realmente quem tava fazendo os barulhos lá embaixo era o Mike e o Ted. Olha aqui, tem até outro pedaço aqui desse ossinho, que eles ficam brincando. Enfim, tem que buscar Natália, porque agora a gente vai comprar coisas pra uma viagem que eu vou fazer depois de amanhã com o Enaldo, mano. Não sei se eu posso contar, dar spoiler, mas é uma viagem que eu nunca fiz na minha vida pra um lugar que eu nunca fui na minha vida e que eu acho muito da hora. Meu bem, descobri o que que tava fazendo aquele barulheira toda de madrugada. O que? Os cachorros, eles tavam pegando aqueles ossinhos lá brincando e aí tava fazendo uma barulhada. Ah, meu bem, então era isso, tava fazendo muito barulho. Pois é. Inclusive, você já tá pronta pra gente ir lá fazer a compra que a gente precisa? Tô, eu já tô pronta. Então vambora. Ó, da última vez que a gente foi fazer compra era pra gente ir pra praia. Agora a gente vai ter que comprar umas coisas, mas pra ir pra outro lugar, que eu acho que pode ser até mais legal do que a praia, tá? Inclusive, quero ver quem que vai acertar. Então, vambora pra lá, pra fazer as compras que a gente... Eita. O que que é isso? Oxi. Você que pôs isso aqui, amor? Não, eu já sei o que colocar agora. Tem alguém aí? Oxi. Olha que bizarro. Umas velas, um negócio estranho. Ai, amor, não sei se eu mexo nisso não. Amor, eu acho melhor sentar. Ai, véi, você tá doido. O que que era isso? Sério, foi você, não foi? Eu ia falar agora que foi você. Mas como que fui eu? Eu tava lá em cima olhando o que que tava fazendo barulho ontem. Fui lá te buscar no banheiro. Ih, eu tava no banheiro, meu bem. Você acha que ia dar tempo de eu fazer isso? Ah, amor, isso tá bizarro, tá? Na porta da nossa casa? Isso não é normal não, tá? Isso não é normal não. Você tem certeza que não foi você? Você promete? É claro que não fui eu, amor. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos puxar isso pra dentro e tentar examinar melhor o que que é isso. Amor, vai puxar isso pra dentro? Pra dentro de casa? É só pra ver o que que é. Calma. É meio bizarro, mas calma. Meu Deus. Olha, umas velas. Tá, vou colocar essas velas aqui em cima e vou puxar pra dentro. Beleza, vou fechar a porta. Tá. Olha que bizarro, amor. Me parece ser um tipo de... É o ritual. E você trouxe isso aqui pra dentro? Uai, eu não sabia o que que era, não. Calma, vem mais perto. Vamos olhar. Olha o que você vê. Tem velas, tá? Que é bem característico. Parece aquele... Ah, parece aquele que a gente viu lá no telhado da casa da minha mãe. Você lembra que eu vi, que eu achei? Eu não tava junto com você. Tá, mas eu fiz um vídeo. Inclusive, mano, olha. É aberto aqui, tá ligado? Muito bizarro. Eita. Eita, o que que é isso? Mano do céu. Que negócio bizarro. O que é esse? Olha isso, rapaziada. Tem uma espécie de boneco aqui, com umas velas em volta. Olha isso. Uma vela grande aqui em cima e outras quatro pequenas em volta. Ah, mano. Que negócio bizarro que é esse, velho. Tá, mas ó. Pelo que eu tô percebendo, esse aqui não tem nada de mais. Tem um desenho só. Inclusive, papel bem velho, bem todo rasgado. Olha isso. É um desenho de uma vela, uma casa e um... Isso aqui é o quê? Parece uma casa de cogumelo. Deixa eu ver. Não, amor, isso... Que coisa estranha. Pior que parece mesmo. Não é aquele desenho... Sabe quando você era pequeno e você desenhou tipo uma pessoa de palitinho? Amor, isso não é uma pessoa. Óbvio que não. Tá, mas olha só. Além do desenho, tem essa caixa que também tem... Olha isso. Umas coisas meio estranhas. Eu acho melhor você não encostar nisso. A gente não sabe o que é isso. Ah, tudo bem, mas... Tava na porta da nossa casa. Provavelmente alguém deixou... Sei lá, pode... Eu acho que pode ser até um presente. Meu bem, que presente? Quem que deixa um presente com vela e um papel todo rasgado? Um desenho todo rasgado? Realmente, é muito estranho. Mas sei lá, mano. Eu acho isso aqui bem estranho pra estar na porta da nossa casa. O que você acha que a gente faz? Joga fora? Amor. O quê? Será que... Sabe o que pode ter? Ah. Meu bem, você lembra um negócio que você recebeu? Que você só conseguia ler com uma lanterna de luz roxa? Lembro. Mas você acha que vai ter isso aqui? Ué, pode ser. Pode ser que nessas bordas aqui tenha alguma coisa escrita. Ou até aqui. É, eu particularmente não tô vendo nada pra falar a verdade, viu? E a gente teria que achar uma lanterna dessa. Você tem uma aí? Não, eu não tenho. Mas a gente pode, sei lá, tentar comprar. Ah, tudo bem, amor. Mas eu acho que isso aqui, na verdade, pode ser também, sabe o quê? Aquela vizinha que começou a implicar com você aquele dia e tá começando a jogar lixo na nossa porta de novo. Você lembra que ela jogou umas sacolas de lixo aqui na porta um dia? Será que ela tá fazendo isso? Ué, eu acho que só pode ser. Ou é um presente, ou não é um presente. É uma coisa ao contrário do presente, né? É uma coisa que não era pra estar na nossa porta. De qualquer forma, ó, deixa eu jogar isso aqui. Não quero saber disso aqui mais. Vamos jogar isso fora e vamos focar no nosso verdadeiro propósito de hoje, que é basicamente comprar os nossos itens pra viagem. Na verdade, os meus itens pra viagem, né? Porque eu acho que você não vai indo comigo nessa viagem. Tá. Você joga pra fora pra gente? Tá. Por favor, eu vou pegando as outras coisas que a gente precisa pra sair, tá? Tá. Tchau.